RISQUI Nosso amor fracassado Deixe que eu siga novos caminhos Em busca de outros carinhos Matemos nosso passado Mas se algum dia talvez A saudade apertar Não se perturbe Afogue a saudade dos copos De um bar Crenha Toda quimera se espuma Com a brancura da espuma Que se desmancha na areia Que se desmancha na areia Mas se algum dia talvez A saudade apertar Não se perturbe Na areia Na areia Na areia Na areia Na areia Ela disse-me assim Tem a pena de mim Vai embora Faz-me prejudicar Ele pode chegar Ele pode chegar Tá na hora Eu não tinha Ela sofre Ela sofre Ela sofre somente Porque Foi fazer o que eu quis E o remorso E o remorso está me torturando Por ter feito A loucura que eu fiz Por um simples parazer Fui fazer Meu amor infeliz E o remorso está me torturando Por ter feito A loucura que eu fiz Por um simples parazer Fui fazer Meu amor infeliz Meu amor infeliz Fui fazer Meu amor infeliz Lorbas Sabe o que se passou Ele nos encontrou E agora Ela sofre somente porque Foi fazer o que eu quis E o remorso está me torturando Por ter feito a loucura que eu quis Por um simples prazer Fui fazer meu amor infeliz E o remorso está me torturando Por ter feito a loucura que eu fiz Por um simples prazer Fui fazer meu amor infeliz 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 Fui fazer meu amor infeliz Quem sou eu Pra ter direitos exclusivos sobre ela Se eu não posso sustentar os sonhos dela Se nada tenho e cada um fale o que tem Quem sou eu Pra sufocar a solidão da sua boca Se hoje diz que é matriz Quase louca Quando brigamos Diz que é a filial Afinal Afinal Se amar demais Passou a ser o meu defeito É bem possível Que eu não tenha o direito De ser matriz Por ter somente amor Pra dar Afinal O que ela pensa Conseguir Me desprezando Se a sua cidade Sempre é voltar Chorando Arrependida Me pedindo Para ficar Quem sou eu Quem sou eu Pra ter direitos exclusivos sobre ela Se eu não posso sustentar os sonhos dela Se nada tenho e cada um vale o que tem Quem sou eu Quem sou eu Pra sufocar a solidão da sua boca Se hoje diz que é matriz E quase louca Quando brigamos Diz que é a filial Afinal Se amar demais Passou a ser o meu defeito É bem possível Que eu não tenha o direito De ser matriz Por ter somente amor Pra dar Afinal O que ela pensa Conseguir Me desprezando Se a sua sina Sempre é voltar Chorando Arrependida Me pedindo Para ficar Nosso amor Que eu não esqueço Perto de você Você não pode negar Se alguma pessoa liga Pedir Que você lhe diga Se você Me quer ou não Diga que você Diga que você Me adora Que você Lamenta e chora A nossa separação As pessoas Que eu detesto Diga sempre Que eu não prezo Que o meu lar É um budiquim Que eu Arruinei Arruinei Sua vida Que eu não Mereço A comida Que você Pagou Para mim Se alguma pessoa Se alguma pessoa liga Pedir Que você Me diga Se você Me quer ou não Diga 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 que você Me adora Que você Lamenta e chora A nossa Separação As pessoas Que eu Detesto Diga Diga Sempre Que eu Não prezo Que o meu lar É um budiquim Que eu Eu Arruinei Sua vida Que eu Eu mereço A comida Que você Pagou Para mim O arrependimento Quando chega Vai chorar Vai chorar E os olhos Ficam logo Rasos d'água E o coração Parece até Que vai parar Para ver se te esquecia Procurei Amar alguém Mas eu vi que não podia Viver sem Te querer bem Hoje estou Arrependido Implorando Teu perdão Muito eu tenho Sofrido Com esta Separação Ai meu Deus Fui o único Culpado Da nossa Separação Por isso Tenho Amarcado Vagando Na solidão O meu Arrependimento É sincero De verdade Pensa ao menos Um momento Na nossa Felicidade Ai meu Deus O arrependimento Quando chega Vai chorar Oi Vai chorar E os olhos Ficam logo Rasos d'água E o coração Parece até Que vai parar Para ver se te esquecia Procurei Amar alguém Mas eu vi Que não podia Viver sem Te querer bem Hoje estou Arrependido Implorando Teu perdão Muito eu tenho Sofrido Com esta Separação Ai meu Deus Olhando o céu Me demoro Num verso Triste Que eu choro Ninguém vê O pranto Meu Há muita Lágrima Triste Que em ser Sorriso Consiste Como poeta Escreveu Minha linda Suburbana Por trás Da Veneziana Vem sorrir Nesta Canção Com teus Lábios E doçuras Que são Tâmaras maduras Da flora Do coração Zona norte Da cidade Residência Da saudade Onde nasceu Teu cantor O teu cantor Como ouvido Que sonha com teu vestido Que morre por teu amor Olho as estrelas Estrelas Cansadas Que são lágrimas Doiradas No lenço azul Lá do céu Estrelas Estrelas São Reticências Estrelas São Confidências Do meu Romance Do teu Zona norte Da cidade Residência Da saudade Onde nasceu Onde nasceu Teu cantor O teu cantor Como ouvido Que sonha com teu vestido Que morre Por teu amor Olho as estrelas Cansadas Que são lágrimas Que são lágrimas Doiradas No lenço azul Lá do céu Estrelas São Reticências Estrelas São Confidências Do meu Romance E do teu Eu a vejo Todo dia Quando o sol Mal brinco e se brilha A cidade A iluminar Eu venho da Poemia Ela vai Quanta ironia Para a escola Trabalhar Louco de amor Em seu rastro Vagalume atrás Do astro Atrás dela Eu tomo o trem Atrás dela eu tomo o trem E no terem das professoras Em que outras vão sedutoras Eu não vejo mais ninguém Esta operária divina Que lá no subúrbio ensina As criancinhas além Naturalmente Naturalmente Condena A minha vida serena O meu modo de viver Condena Porque não sabe Que toda culpa lhe cabe Eu viver ao Deus dará Menino Menino Querendo ser Para com ela aprender Novamente O pé a baixo Às vezes Cê 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 Esta operária divina Que lá no jogo ensina As criancinhas além Naturalmente condena A minha vida serena O meu modo de viver Condena porque não sabe Que toda culpa lhe cabe Eu viver ao Deus dará Menino querendo ser Para com ela aprender Novamente o beaba Que toda culpa lhe cabe Meu bem Este teu corpo parece Do jeito que ele me aquece Um amendoim torradinho E a gente Neste seus braços esquece Do ponteirinho que desce Só para impedir seu carinho Eu sinto uma vontade louca De gritar pela rua Que eu já colei Minha boca Na boca que é tua E de gritar o seu ouvido Lá dentro bem fundo Que não existe no mundo Um amor mais profundo Do amor bem vagabundo Que vem lá Do meu bem Do amor mais profundo Eu sinto uma vontade louca De gritar pela rua Que eu já colei minha boca Na boquinha que é tua E de gritar ao seu ouvido Lá dentro bem fundo Que não existe no mundo Um amor mais profundo Que o amor vem do vagabundo Que vem lá do meu bem Meu bem Este teu corpo parece Do jeito que ele me aquece Um amendoim douradinho Amendoim douradinho Amendoim douradinho Minha vida Era um palco iluminado Eu vivia vestido de doirado Palhaço das perdidas ilusões Cheio dos guisos falsos Da alegria Eu andei cantando Eu andei cantando A minha fantasia Entre as palmas febris E os corações Meu barragão Lá no morro do salqueiro Que ao cantar alegre de um viver Poste a sonoridade que acabou E hoje E hoje Quando do sol A claridade Forra meu barragão Sinto saudade Da mulher Bombarrola que voou Nossas roupas comuns Dependuradas Na corda Com bandeiras agitadas Parecia um estranho festival Festa dos nossos terapos Coloridos A mostrar Que nos morros mal vestidos É sempre feriado nacional A porta do meu barraco Era sem gringo E a lua apurando O nosso zinco Salpicava de estrelas O nosso chão E tu pisava nos águas Distraída Sem saber Que aventura Desta vida É a cabrocha O luar E o violão A porta do meu barraco Era sem gringo E a lua apurando Furando o nosso zinco Salpicava de estrelas Nosso chão E tu Tu pisava nos águas Distraída Sem saber Que a maior Ventura Desta vida É a cabrocha O luar E o violão E o violão E o violão No rancho fundo Tem pra lá Do fim do mundo Onde a dor E a saudade Contam coisas Da cidade No rancho fundo De olhar Triste e profundo O moreno Canta as mágoas Tendo os olhos Rasos D'água Pobre moreno Que de tarde No sereno Espera a lua No terreiro Tendo um cigarro Por companheiro Sem um aceno Ele pega Tendo um cigarro Da violão E a lua Por esmola Vem pro quintal Deste moreno No rancho fundo Bem pra lá Do fim do mundo Nunca mais Houve alegria Nem de noite Nem de dia Os arvoreto Já não cantam Mais segredo E a última Balneira Já morreu Na cordilheira Os passarinhos Internaram-se Nos linhos De tão triste Esta tristeza Enche de treva A natureza Tudo porque Só por causa Do moreno Que era grande E hoje é pequeno Para uma casa De saber Se Deus soubesse Da tristeza Lá da terra Mandaria lá Pra cima Todo o amor Que tem na terra Porque o moreno Vive louco De saudade Só por causa Do veneno Das morena Da cidade Ele que era O cantor Da primavera Que até fez Do rancho fundo O céu maior Que tem no mundo O sol Queimando Se uma flor Lá desabrocha A montanha Vai gelando Lembrando o aroma Da cabrocha Vila Isabel Veste luto Pelas esquinas Escuto Violões Em funeral Choram 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 Primas Solução Todas as Rimas Numa saudade Numa saudade Choram 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 Tu viverá da saudade Daquela grande cidade Que não tinha de esquecer. Adeus, poeta do povo, Que ressuscitas de novo Quando da morte descampa. Senhor, de pele mais clara, Da qual o Senhor encarnará A alma sonora do samba. Vila Isabel, feste luto, Pelas esquinas escuto, Violões em funeral. Choram bordões, choram primas, Solução todas as rimas, Numa saudade imortal. Entre nuvens escondidas, Como de crepe vestida, A lua fica a chorar. E o pranto que a lua chora, Coteja, coteja agora, Nos oitis do polevar. Adeus, cigarra vadia, Que mesmo em sua agonia, Cantavas para morrer. Tu viverá da saudade, Daquela grande cidade, Que nunca tinha de esquecer. Que nunca tinha de esquecer. Adeus, poeta do povo, Que ressuscitas de novo, Quando da morte descampa. Senhor, de pele mais clara, Na qual o Senhor encarnará A alma sonora do samba. Adeus, 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 adeus. É como o fim de uma esterada, Cortando a encruzilhada, Ponto final de um rosto, Romance de amor. Quem parte, Tem os olhos rasos d'água, Ao sentir a grande mágoa, Por se despedir de alguém. Quem fica, Também fica chorando, Com o coração penando, Querendo partir também. Música Quem parte tem os olhos Rasos d'água Ao sentir a grande mágoa Por se despedir de alguém Quem fica, também fica Chorando com o coração pedando Querendo partir também Querendo partir também Querendo partir também Querendo partir também